Um novo dia está a nascer. Após um breve despertar, aproveitar a melhor parte do dia. Leitejá contém 35 vitaminas e 6 minerais. Leitejá proporciona uma vida mais saudável, ajudando no desenvolvimento de quem está a crescer e de quem já está crescido também. Produzido com os mais altos padrões de qualidade. Gostoso e fácil de preparar, é só colocar num copo com água quente ou fria e pronto. A felicidade em cada momento, em cada abraço, em cada carinho. Quando só nascer, aproveite ao máximo. Leitejá. Saúde para todos.